Minha nossa senhora, perpétuo socorro. Corre, 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 corre. Ih, já tem um ali, já tem um ali, ó. Ih, Ih, pega, pega. Ai, ai. Nossa, ele não deixou pegar a arma. Tem um cara aqui dentro, Aurora, onde eu tô, ó. Aqui, ó. Tá aqui dentro, ele. Peguei. Eu ia pegar ele pelas costas, ó. Ei, tem outro aqui. Aqui, atrás de mim, atrás de mim, ó. Eita, tem outro ali. Tô tentando aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Eita, Goiás. Eu não tenho nenhuma arma ainda. Valeu, valeu, valeu. Tô zerado de arma, colega. Tipo, eu vou fugir o negócio aqui, senhor. Não, não, rapaziada. Nossa, o canto de gente morreu ali. Hã? O canto de gente morreu ali, só. Ai, 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 eu não sei o que eu ia falar. Ah, isso aí é o meu navante. Oh, merda. Parabéns. É normal, é normal, é normal. Todo mundo aqui... Todo mundo faz essa caca. De atirar em bote. É que se suéco, eu tô pelo aí sem querer. Não vi, eu achei que era coisa, achei que era cara. Olha só, o bicho. Ah, parabéns. Ah, parabéns. Ah, parabéns. Ah, parabéns. Oi. Vou entrar aí já. Tô aqui, é embaixo ou em cima? Ah, tá. Ah, a Aurora tá jogando um jogo de RPG que parece ser interessante, ó. Fala aí, Aurora, o nome. É, é de graça ele. Eu vou... Eu vou baixar ele. Eu gosto também. Faz tempo que eu não jogo um decente. Esse não é legal. É, eu só quero uma A12 melhorzinha aqui. Tem uma A12 aqui, tem uma A12 aqui também. Vem aí. Vou aí contigo, tu. Vou aí. Opa! Opa! Eu vou botar ele, vai onde que tá. É, agora por que que o bot tá atirando em mim? Tá doido dele, né? O bot? É. Ah, tem que ir pro clipe do Aram. Ah, porque a gente é daquilo do Aram. Ah, ele vai ficar assim, não sei se também é. É. Ah, assim mesmo. O que foi assim, né? O que foi assim? E aí? E aí? O que foi assim? Opa! Ô, pai! Oi! Como que se escreve, Watch? É... W-H-A-T! W-H-A-T! Watch! Ah, tá. Obrigado. Watch. Tem uma Sniper aqui, Alif, ó. É uma azul? Não, é uma roxa. Vou levar isso aqui, né? Eu também tenho. Eu tô só deixando como reserva, se a gente precisar. Agora eu preciso de uma... Preciso de uma... Não, não, deixa, deixa. Esqueceu daqui, dá. E aí, pra... Tá, tá bom. Ô, caramba. Agora, tá. Oi. Opa, aqui tá cheio de kitzinho, ó. Ó, quem quiser shot aqui, marquei um aqui, coloquei mais 20 pra começar o lugar. Caramba, eu tô pegando. Pera, não, pera não. Não, não, cara. Ah, ele tinha um caminhão aqui, né, eu vi quebrado. E aí, vamos embora? Tem um ali ó, tem um ali ó, lá está ele lá de frente lá ó, são dois, são dois, o outro está ali ó, tá vindo na tua direção ó, na tua direção aí ó. Tá vendo, tá vendo? Ali ó, arre garoto. Tô aqui em cima hein, só... A Sniper pra mim que eu achei melhorzinha foi a Azul. Não, eu peguei uma arma roxa aqui, nossa foi... Tem uma, acho que é a roxa que é... a roxa é muito pesada. Não, essa arma aqui que eu marquei agora, você espera ela cair já e depois que ela dá os tiros. É... E aí, já sai fora? Não, vamos sair fora. Tô chegando aí, iiii! E aí, iiii! Bora, pra onde a gente vai? Pra frente? Pra trás, 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 pra trás... Ih, vai, 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 vai! Vambora, vambora, vambora! Tá chegando, tá chegando Vamos parar aqui no posto Tem cara aí, tem cara aí Porque tem outra aí, tem outra aí, tem um monte aí Caceta, isso aqui é Tô tentando, mas Cadê tu, cadê tu Tá, calma aí, o carro vai se torcer Ah, tem uma bicicleta Bora Bora Cadê a aura A aura, como assim a aura Eita, tem um cara aí, ó Pegou o carro, safado Não entrou no jogo ainda não Cadê ele, foi pra onde? Bora, a aura, bora Bora, bora, bora Pra onde a inicialização? Pra lá, né Ali, 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 é É, pra lá Dá pra eu vir aí e siga na estrada Se na estrada, já vai a pressão Aí vai comigo Porque a bruxa é a mais rápida Oxe, calma aí Tá ali Tá feia a água, hein Ah, isso, vamos, cadê uma aura? Ah, é, a aura tá atualizando, né Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ai, caramba Eita, Goiás Nossa Caramba Sem chance, colega A gente tava cercado Tchau, é